Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Está muito perigoso Nem na igreja você tem mais segurança Por isso que a gente alerta Então vocês aí, vocês pastores de igreja Vocês aí das comunidades Das igrejas Que servem a comunidade ali De todos os bairros, não só de São José Em todos os cantos Vamos zelar pela segurança dos fiéis Porque olha o que está acontecendo Nas dependências da igreja O camarada estava acabando de chegar Para ir lá para a missa O caboclo entrou Apontou a arma, levou os pertences Isso em menos de dois minutos Em menos de dois minutos Que situação Agora vem para cá comigo Homens foram atropelados E espancados aqui na capital Durante um assalto frustrado É meu amigo Quem fez essa matéria meu diretor? Diga aí para mim, é a Mariana Rocha Aqui na tela do Namira, coloca aí Exatamente, olha esses ladrões Dessa vez se deram mal A ocorrência foi lá na zona norte Ali próximo ao cemitério dos índios No Nova Cidade O que aconteceu foi o seguinte Um rapaz pediu uma corrida Por meio de um transporte de aplicativo E assim que ele entrou no carro Dois homens em uma motocicleta Anunciaram o assalto E imediatamente o passageiro Pediu que o motorista Seguisse aí os assaltantes E na tentativa de parar essa dupla O motorista do aplicativo Acabou atropelando os dois O que aconteceu? Eles foram pegos pela população E foram linchados Apanharam dos populares E essa briga aí entre a população E os bandidos Só acabou com a chegada da polícia Isso porque a polícia fez Com que os moradores Parassem aí de bater Nos dois bandidos Chamaram o SAMU Eles foram levados A um hospital aqui na capital Para atendimento médico Mas de lá Vão direto Para a delegacia E ficam à disposição Da justiça Eu volto com você ao estúdio Obrigado Mariana Rocha Podia estar trabalhando Podia estar estudando Podia estar em casa Podia estar curtindo O final de semana Estava querendo fazer o que? Querendo assaltar Querendo roubar É o fim para vocês mesmo Quiser continuar assaltando assalte Só tome cuidado Só tome cuidado Agora gente Nós vamos voltar a falar Sobre as várias mortes Que aconteceram Aqui em Manaus Teve gente que morreu Na Pimpensa Teve gente que morreu Em São José Teve gente que morreu Em Nova Cidade Teve gente que morreu No Ramal do Brasileirinho Teve gente que morreu Em Iranduba Em todos os cantos Região metropolitana No interior do estado Só que o que nós vamos destacar E estamos destacando Desde o início do programa É a chacina Onde cinco pessoas Foram mortas Cinco pessoas Foram mortas Em seguida Ao programa na mira Vem o programa agora Que vai falar mais Sobre este caso E o jornal em tempo Vai trazer tudo completo Para você Às seis e vinte da tarde Quer saber da notícia inteira? Quer saber como tudo aconteceu? De verdade? Então se liga na programação Da nova TV em tempo Que você vai ficar sabendo de tudo E agora eu vou trazer novamente A matéria feita pela Bárbara Mitoso Em que ela diz tudo o que aconteceu No Nova Cidade Aqui na tela do Namira O Amazonas tem sido palco Para as constantes brigas Entre facções criminosas E disputas Por território do tráfico de drogas Desde a última quinta-feira Pelo menos dez pessoas Morreram na região metropolitana Do Amazonas E em diferentes zonas da capital Entre as vítimas Cinco integrantes da mesma família Foram executados A cena era de terror De acordo com a polícia Dois homens invadiram a residência da família Localizada aqui no bairro Nova Cidade Zona Norte de Manaus Cometeram a chacina E em seguida fugiram Sem serem identificados A polícia acredita Que o alvo dessa matança Tenha sido um membro da família Que tentou se esconder Dentro do guarda-roupa Pois ele foi o único Que levou perfurações De arma de fogo Na cabeça e no tórax As outras vítimas Morreram com um tiro Na cabeça a cada uma Entre as vítimas Estão Maria Gonçalves De Jesus De 44 anos Isadora Roque De 14 anos Raimundo De Jesus Roque De 22 Luiz Carlos Roque De 18 E Poliana De Jesus Roque De 17 anos Uma mulher grávida De 8 meses Que também estava na casa Sobreviveu Rosilana De Jesus Roque De 34 anos Está internada No hospital E pronto-socorro João Lúcio O estado de saúde Dela e do bebê Não foram divulgados A polícia investiga O motivo do crime E não descarta A possibilidade De envolvimento Com tráfico de drogas A Secretaria De Segurança Pública Do estado Informou que vai Reforçar o policiamento Na zona norte De Manaus Tem que reforçar Tem que reforçar Vem pra cá Comigo Que eu vou falar Pra você A situação Da grávida A vítima Que estava grávida Na chacina Rosilana De Jesus Roque De 34 anos Realizou no domingo Uma craniotomia Em hospital Da rede estadual E as 22 e 31 Acabou dando à luz A criança Por parte Cesareana Por parte Cesareana E a bebê É do sexo feminino Está em uma maternidade Da capital A paciente Ainda permanece sedada Em um leito Da unidade De terapia intensiva A recém-nascida Está estável E está em uma unidade Semi-intensiva A gente torce Para a recuperação Da ex-grávida Que conseguiu dar à luz Que ainda permanece sedada Gente Agora Uma outra situação Que chama a atenção É de um jovem De 19 anos Que acabou sendo vítima Também De graça De graça É esse o jovem Mas eu mostro para você Como é que os moradores Vizinhos Encontraram O local No momento que Os criminosos Deixaram a residência Coloca aqui meu diretor Que amor de Deus O que foi isso? Mataram os cinco aqui Cinco Tem três aqui Tem dois aqui Um aqui Mataram os cinco Aqui Cinco Agora vem aqui Nova cidade Cinco Cinco pessoas mortas Gente É um caso cruel Muito cruel Tudo isso Por conta do tráfico De drogas Tudo isso Por conta do traficante Querer dominar A área ali As informações É de que o mandante Desse crime É um traficante Apenas conhecido Como Disseu Ele era de uma facção Criminosa Migrou para outra facção E para não perder Autoridade Para não perder Território Tinha que finalizar Ali os camaradas Que acabaram Não indo com ele Para a outra facção Dois homens Entraram na residência E executaram essas pessoas Um terceiro homem Estava no veículo Beijou preta Preto na verdade Né E depois Do que aconteceu Os três conseguiram Fugir Agora aqui ó As imagens dos inocentes Que morreram Durante essa chacina Né Essa gestante está viva Graças a Deus E vamos torcer Para que ela se recupere O suposto ali Alvo dos criminosos Seria aquele jovem Que estava dentro Do guarda roupa Ainda tentou se esconder Mas foi encontrado Pelos assassinos Que acabaram o executando Um jovem de 19 anos Acabou sendo morto de graça Informações escolhidas Pelo nosso Facebook O pessoal Nos acompanhou Acabaram informando Que ele ajudava a família Vendendo trufas Acabou sendo morto De uma forma trágica Gente É o que acontece Aqui em Manaus Que está acontecendo Em torno do Amazonas Que está acontecendo No Brasil É que essa droga Se alasta de uma forma Muito rápida E acaba vitimando Pessoas inocentes Eu espero que sejam Os últimos Que morreram Dessa forma Né Eu espero Eu espero E olha só minha gente Eu prometi a você Aí do outro lado Você que me recebe Todos os dias Esse que eu traria O treinamento Que nós fizemos Nós fomos até Ao batalhão do choque Da especializada do choque Fizemos ali um treinamento Né Mas por conta De tudo isso Que aconteceu A gente vai trazer Essa matéria Amanhã Tá ok? Prometo que amanhã Essa matéria sai Quero agradecer Sua audiência Você que me assiste Pelo canal 10.1 Você que me assiste Pelo Facebook Um grande abraço Para todos vocês Amanhã eu estou de volta Para destacar para vocês Novas informações Sobre a Secretaria De Segurança Pública Você vai ficar sabendo mais Sobre esse caso Da chacina E sobre outros crimes Que o Agora vai atualizar Né O JET vai atualizar Também para vocês Toda a cobertura De tudo o que aconteceu Nesse final de semana Sangrento Aqui na capital amazonense Aqui no meio Do povo manauara Então agora Quero chamar ela Que já está posicionada Já minha gente Quero chamar a Marcela Asmar Oi Luiz Final de semana Complicado Para o cidadão de bem Para a sociedade amazonense Triste Triste Luiz Olha eu recebi muitos chamados Inclusive de amigas minhas Que moram lá na Cidade Nova E que chegaram a comentar Esse caso Que você estava comentando Agora há pouco Desse rapaz Que inocentemente Acabou sendo levado Desse mundo De forma tão brutal Tinha uma outra moça Também A Isadora Que se não me engano Também não tinha nada A ver com isso E o grande caso É que ele não morava Junto com essa família Ele foi visitar a mãe Ele morava em outro lugar Morava com uma tia E ele foi visitar a mãe Mais uma vez aqui A gente discute Até que ponto A gente tem que manter Os laços com familiares Tem que manter O contato com familiares Que não querem escolher Caminhar o caminho reto Caminhar o caminho de bem Caminhar o caminho de Deus Ou o caminho da energia Que você entender Porque as pessoas Às vezes Não acreditam em Deus Mas são pessoas boas E Deus não tem essa vaidade De querer que acreditem nele Deus quer que o ser humano Seja bom Então até que ponto A gente tem que realmente Se unir a uma família Ter a consideração A uma família Que vai te destruir Esse é o caso Esse é o caso desse jovem Que a gente está trazendo Que você trouxe Brilhantemente hoje Aqui durante o programa Na Mira Junto com toda a equipe Do programa Na Mira Com o Atlas E agora a gente vai Continuar repercutindo Aqui no programa Da comunidade Com certeza minha amiga Bom programa para você Obrigada Luiz Tchau 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 Até amanhã